Não, não desconfiei de nada, né? Porque ele me chamou para vir para a Arena no mesmo dia pela manhã, no caso foi um sábado, aí ele mandou mensagem pela manhã, vamos assistir o jogo do esporte hoje, aí eu, do nada, mas vamos! Peguei a aliança que estava no meu bolso, me ajoelhei, fiz o pedido e ela muito nervosa, a gente olhou ao redor do estádio e no mesmo segundo estava todo mundo olhando para a gente. Quando eu fui na barbearia para poder cortar o meu cabelo, para a gente poder vir para cá, veio uma pessoa só para poder cortar o cabelo e essa pessoa no outro dia ia casar. E daí foi aquela famosa lâmpada mágica na cabeça, né? E na mesma hora eu falei com a minha mãe, liguei para ela e disse, mãe, olha, eu tive uma ideia aqui, vou para a Arena, recorde de público, né? Vou fazer essa junção de jogo com recorde e vou fazer o pedido para a Gabi lá na Arena mesmo. Daí ela começou a rir na hora, disse que eu não iria ter coragem pelo fato de ser tímido, mas aí eu sabia que eu estaria fazendo a coisa certa, né? Eu sempre torci pelo esporte, eu e minha família, né? Só que aí, quando eu conheci ele, eu já sabia que ele torcia e que ele era muito mais fanático do que eu. No caminho, ele ficou falando que estava muito nervoso, muito nervoso para esse jogo e eu sem entender o motivo, né? Que ele estava muito nervoso, porque eu não desconfiava de nada mesmo. Quando eu cheguei aqui, a surpresa enorme. Quando eu vi, eu não acreditei, porque eu sei que ele também é tímido, assim como eu, e eu fiquei sem acreditar. Quando eu vi todo mundo olhando, fiquei muito nervosa, mas muito feliz também. Peguei a aliança que estava no meu bolso, me ajoelhei, fiz o pedido e ela muito nervosa, a gente olhou ao redor do estádio e no mesmo segundo estava todo mundo olhando para a gente. E aí foi um misto de emoção, tudo misturado, o esporte nos pênaltis, o pedido. Ela nervosa sem me responder no mesmo segundo, mas, enfim, deu tudo certo e estamos aqui, né, noivos.